Chegou a hora da MWM, maravilha, MWM, compra, vende, troca, consaclinação e financiamento. Consaclinação, você não tem tempo de vender seu carro? Não tem importância não, traga aqui a MWM, vende pra você. MWM Motos, qualidade em vendas, que maravilha, e tem ofertas pra vocês direto do Auto Shopping Cidade Empresarial. Meriva 1010, Meriva linda, maravilhosa, pra você viajar com a sua família, cara, ó, que carrão pra você, olha. Meriva Prêmio 1010, com o menor preço, pega o telefone e ligue agora, 3209-7961 e 3209-7962. Vem comigo, quero mostrar pra você, Centra 1112, Centra, eu sei que Centra, Centra, esse Centra lindo, branco, a cor do momento, o único dono, não tem, olha só, não tem sócio, o único dono, é só ligar e comprar, com o menor preço, 1112, completarço pra você, vem comigo, esse Fox 1011, lindo, maravilhoso, com o menor preço, Fox 1011, 1011, bancos em couro, cara, é lindo esse carro, esse carro é lindo, quer saber o preço? Ligue agora, 3209-7961-7962, esse Fiesta 1011, 1.0, completarço, de 26 mil, por apenas 23,900, 23,900, pra você clicar agora, agora, gente, tá excelente esse carro aqui na MWM, ligue agora, o telefone tá no vídeo, vamos parar agora, Bruno, mostra esse Gol Laço, Gol 910, Gol G5 Trend, com o menor preço, tem que ligar pra saber o preço desse Gol, tá sensacional, é um golaço pra você, na tela da TV Goiânia Band, aqui do programa Auto Giro, ligue agora, 3209-7961-7962, agora, Festival de Sienas pra você, esse Siena aqui é 910-LX, top, 1.4, 28,900, ligue agora pra comprar esse carro, tem outro, se gostou do Prata, tem um preto, olha esse, esse é preto, 910, com o menor preço, Siena, sensacional, é só comprar, pôr gasolina e viajar com a família, outro Siena, esse é 8,9, 8,9 esse Siena, tá lindo, tá sensacional, ligue agora, MWM aqui no Auto Shop, pega o telefone, ligue agora, 3209-7961-7962, compra, venda, troca, financiamento e a consignação, MWM, qualidade em vendas pra você, então ligue agora, 329-7961-329-7962, MWM!